E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um unboxing Dessa vez aqui, bateu todos os recordes de espera Que eu já tive toda a experiência de importação Vou apenas mostrar aqui a data para vocês Que foi postado Dia 23 de novembro de 2013, galera É isso mesmo Ele foi comprado no dia 20 de novembro de 2013 Chegou no dia 18 de novembro de 2014 363 dias Isso aqui O vendedor Ele já fez o reembolso para mim Eu vou Até estar entrando em contato com ele aqui Para Para ver aí O que a gente faz aí Que eu tenho que pagar agora para ele Na verdade Não sei O que Eu vou combinar com ele Porque Como isso aqui demorou muito tempo Ele Fez o cancelamento aí Da Da compra Eu comprei O mesmo produto Com outro vendedor aí Recebi já Há muito tempo atrás Acho que eu não tenho nenhum box no site ainda Não fazia ainda Na época E Isso aqui Eu não sei o que aconteceu aí Eu acho que estava perdido aí No pessoal do correio No pessoal do correio Sei lá o que aconteceu aí Dormiram Esqueceram de entregar Enfim Um ano depois Praticamente aí Dois dias aí Para completar um ano Resolveram Resolveram Me entregar É Mas enfim É Chegou Eu vou fazer o contato com o vendedor E Eu acho que O certo é certo Então Se Chegou aqui Eu tenho que pagar para ele lá Isso é o O correto a se fazer Pessoal Então É um É uma Esqueci agora o nome correto Não é uma luneta É É um monóculo Monóculo de É Não Acho que não é da Bush Health Pelo preço aí E tal Até pela qualidade Aqui da caixa Aqui Mas Enfim Eu comprei outro Igualzinho Idêntico aí Já recebi Ele É bacana Mas não espere Nada aí Fantástico Ele não Tem uma Grande ampliação Uma ampliação Tão forte assim Mas é É bom aí Para Observar Algumas coisas Aí Enfim Aqui Está É bacana Vem aqui A flanelinha Para limpar lento Exatamente Igual O outro Eu comprei Da mesma marca Tudo que eu tinha gostado Do monóculo Não conhecia Então Como não chegou Eu comprei de novo Bom Aqui é um Step aí Para Para você Não deixar Não derrubar Aqui Brush Ele é 16x52 O foco Não está Ajudando Muito A lente dele Aumenta 16x52 Quer dizer Eu acho Que é 16x52 Aqui atrás 52x52 Aqui na frente Sei lá Não entendo Muito disso aí Galera Então Desculpa aí Se eu estou Falando alguma bobagem Bom Aqui é A regulagem Você gira aqui Você tem Mais ou menos Zoom Para Conseguir uma Maior nitidez Eu não Tenho Como Mostrar Para vocês Aí Não vai nem Funcionar Aqui Porque eu estou Muito Muito Próximo Dos objetos Aqui Então Provavelmente Vai ser Difícil Aqui Vocês conseguirem Enxergar Alguma Coisa Bom Enfim Galera É isso aí Esse aqui Foi Realmente O meu Record Aí 363 Dias Aguardando Aí Para Receber Uma Uma Compra Sinceramente Eu não Esperava Mais Receber Isso Aqui Já Tinha Me acertado Com o vendedor Ele fez O reembolso O vendedor Muito Correto Nem Todos Os Chineses São São Tem Tem Muito Chinês Aí Que Passa a Perna No Pessoal Aí Você Pode Ver Pelos Vídeos Aí Mas Tem Muito Chinês Correto Também Esse É E Agora Que Eu Recebi Eu Vou Estar Entrando Em Contato Com Ele Para Estar Fazendo Combinando Alguma Coisa Fazer O Pagamento Enfim A gente Vai Se Acertar Aí E O Box De Hoje É Isso Aí É Um Monóculo Bush Hell 16x52 66x8000 Ele É Bem Pesado É Robusto Tem Uma Lente Bacana Aí Galera Aqui Dá Para Ver Melhor Aí Mas Desse Lado Ele Ele Apenas Afasta Né Desse Lado Aqui Que É O Principal Aí Que É O Que Ele Aproxima Aí Ele Não Tem Uma Aproximação Excelente Assim Mas É Bom Para Alguma Observação Não Muito Distante Aí Então Fica Aí A Dica Eu Não Me Record Ao Certo Quanto Eu Paguei Agora Faz Muito Tempo Que Comprei Isso Aqui Mas Vou Deixar Aí Na Descrição Do Vídeo Para Vocês Aí Vou Colocar O Link Do Vendedor Vendedor Muito Correto Aí Fez A devolução O produto Por culpa Dos Correios Aí Como Vocês Podem Ver Aí Eu Fiz A compra No Dia 20 Do Mês 11 Do Ano Passado Ele Postou Para Mim No Dia 23 Três 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 Dias Apenas Aí Depois Da Compra E Nosso Serviço Excelente Excelente Serviço De Correio Aí Guardou Para Mim Por Um Ano Aí Só Esse Pedido Aí Então É Isso Aí Galera Um Box De Hoje É Esse Aí Peço Para Vocês Clicarem No Joinha Se Vocês Curtiram O Vídeo Se Vocês Não Gostaram Não Tem Problema Por Favor Assine O Canal Vocês Vão Estar Me Ajudando E Vão Estar Também Por Dentro De Todos Os Novos Vídeos Que Eu Fizer Que Eu Postar No Canal Só Assinar E Acompanhar Eu Estou Postando Na De De Um Ou Dois Vídeos Por Semana Tem Muita Coisa Legal Chegando Aí Então Assine Aí Acompanhe O Canal Galera É Isso Valeu Um Abraço A Todos E Até O Próximo Vídeo Falou